Setup de transmissão ao vivo aqui do Culto Hoje começamos com três câmeras Então tem uma câmera principal que fica lá no centro Fica uma aqui, no caso fica do lado da cruz aqui Uma que tá pegando toda a plateia E uma vai ficar sem fio A gente adquiriu essa aqui, ó Pra ficar sem fio, vou mostrar pra vocês Essa aqui é sem fio Aqui tem um powerbank Bem de 30 mil miliamperes E o extensor HDMI Transmissor, né? E aqui a gente colocou o transmissor, né? Aqui envia o sinal da câmera pra esse cara E aqui esse cabo vai Faz mais de 30 metros, 40 metros E vai lá pra cima na nossa técnica E olha só que legal A gente pode fazer toda a igreja agora Com a câmera na mão Ficou um pouco pesado Mas vale a pena Porque vai segurar essa bateria no culto inteiro 30 mil miliamperes É grande Mas com esse suporte aqui fica bacana As conexões são normais No HDMI mini USB pra carregar ele Olha só Esse é o novo setup Do Evangelho completo Bacana, né?